As imagens foram feitas em Nerópolis, a 30 quilômetros de Goiânia. Na moto, que ficou completamente destruída, estavam dois irmãos. As vítimas estavam saindo da casa, quando foram atingidas pelo carro. O motorista ainda passa com o veículo por cima da mulher mais uma vez e atropela o homem, outras duas. Uma das vítimas é Lenilson, que só se lembra da primeira batida. Ele não retrovisou e pegou, eu vi o carro dele, na alta velocidade, aí bateu, no que bateu... Ele tinha ido buscar a irmã, Rosileide, que estava sendo ameaçada pelo marido. Depois de passar cinco dias na UTI, ela ainda se recupera do traumatismo craniano e das múltiplas fraturas pelo corpo. Rosileide conta que depois de 22 anos de casados, o marido começou a ter crises de ciúme. Ele tinha arrumado um trabalho pra mim e eu levantei de manhã, arrumei e eu já tinha falado pra ele que eu ia trabalhar e estava tudo certo. Aí de manhã ele trancou o portão, falou daqui, você não sai. Depois de atropelar a mulher e o cunhado, o agressor abandonou o carro numa cidade vizinha e fugiu da polícia. Ele foi localizado e preso na casa de uma irmã em Barretos, interior de São Paulo. Rogério dos Santos Reis se diz arrependido. Eu reconheço que eu fiz besteira. Ele vai responder por tentativa de homicídio e feminicídio. A polícia civil tem convicção que a intenção dele é dolosa, né? Ele agiu com intenção de matar. E aí Tchau.